Eu não sou entretenimento para a igreja Cansa demais chegar diante da multidão Montar todos os equipamentos Gastar tempo diante de Deus buscando o céu Chamar durante dias a juventude, o povo Através dos maiores veículos de comunicação do Brasil Através de todos os apoiadores das prefeituras De todos aqueles que estão entendendo que devem abanar a fogueira do evangelho no Brasil Porque daqui a pouco nós seremos cobrados pela liberdade que tivemos E aí quando eu chego diante de uma geração Começo a pregar E a geração só quer tirar o pé do chão e morrer de rir Me dá vontade de trancar de novo lá dentro do camarim para chorar Eu tenho falado aonde eu piso Que Deus está rejeitando Bastia e chamando Esther Eu não consigo parar de dizer isso Uma geração linda, arrumada, brilhosa, famosa Que não quer vir para o rei Quando o rei chama Nega o seu nome publicamente Quando o rei chama Guarda a sua beleza só para si Você não é Não faz parte da geração de Esther De Bastia Mas da geração de Esther Eu estou muito cansada de tirar o pé do chão Eu não quero mais tirar o pé do chão Já fui muito chata com isso Eu estou mais chata agora Preste bem atenção no que Deus quer fazer com você Eu sei que tem sete mil que não se dobraram Eu sei Eu sei que eu não estou sozinha Eu sei que o meu peso de intercessão não é bom As mulheres educadoras e pregadoras diante dos programas de televisão Vamos mover de adoração onde o povo vai com reverência diante da glória de Deus Erguendo as mãos em adoração ao Senhor Digno de glória E louvores Levantemos nossas mãos Te adoramos, ó Senhor Digno de glória E louvores Levantemos nossas mãos Te adoramos, ó Senhor Porque grande és Tu Não há outro Porque grande és Tu Não há outro Não há outro Igual a Ti Não, não há Não há outro Não há outro Não há outro Não há outro 情